Bora começar nossa maratona aí ó, observações diárias 212, 212, 212 Mas na BGS, vou, aceita presente? Aceita Um abraço Will, obrigado pelo recebido em 9 Nasceu, qual o nome? Tamo junto, Ronaldo Motoca em um posto, para em um posto pra abastecer e flagra uma discussão Ah, vai ter que filmar pra nós Não, vai ter que filmar Cadê, cadê, cadê a briga? Aquela ali? Vai mais perto, vai mais perto Chupa meu piso então, seu pai Ué, mas é briga ou não? Oi, Scott, como está meu bom? Senhora Snowfox, obrigado pelo recebido de 8 Tamo junto demais, tô bem demais, e você? O que tá sem camisa acusa o outro de tentar de ter roubado o seu dinheiro Poxa, a buzina parou a briga? Os dois se unem pra xingar o motorista que buzinou Qual que era a intenção do maluco buzinando pra briga também? Boqueta, hein, mano? Boqueta, hein, mano? Ih, tirou a blusa Tirou a blusa e briga Tirou a blusa e briga Não, mas vai no soco também Não tem essa de pedaço de pau não Larga isso aí Vai ser covarde Mas o enquadramento tá prejudicado Porque eles foram atrás da placa Vai, vai Começou, hein Começou, hein Sai atrás da placa, porra Eu achei que ele tinha dado a paulada Tamo junto, Mel Obrigado pelo Pix Ajuda muito Obrigadão Mano, eu achei que ele tinha tomado a paulada Eu esqueci que era o som, o efeito sonoro do Pix Continuou? Acabou a briga? Apazigou? Apazigou nada Saiu do posto, hein, mano Igual ele tinha pedido Agora que vai começar a briga de verdade Ah, mas o cara foi embora, mano Aí é foda Não sabemos como terminou Mas provavelmente eles ficaram se empurrando por mais alguns minutos Até finalmente cansarem Mano, real Quem quer brigar, briga a lua Pra não ficar fazendo grasejos não, hein, mano Tá acontecendo as coisas Quem quer brigar, sai na mão logo E é isso aí, mano Não saiam na mão, tá Eu só dei um exemplo Ou saiam, também não tem nada a ver com a vida de vocês Só evitem brigas que vocês acham que vocês perdem Vai nas que você acha que ganha Não briga Mas se for brigar, escolha onde você ganha A polícia rodoviária persegue um indivíduo Que supostamente trafegava fora de controle Teria batido no carro Teria batido o carro no guarde-reio algumas vezes Vocês estão achando que é GTA, vida Vai fechar Será que ele bate na viatura? Não bate, não é louco? Será que bate? Não, não tenho, não Impossível, impossível É, quem tem alguma fotossensibilidade Tá desmaiado já agora, né Mano, o cara tentou com... Tome, tome, tome na cabeça Que isso? Que isso, gente? Que isso? Que briga? Que guerra? Nossa senhora, não para Não para Não para de piscar Opa Zoomzinho para ajudar Não ajudou em nada Tá piscando pra caralho Que isso? Cadeia Cadeia Ai, mano Aí é foda, hein Desmaiou três já Mano, e qual que é a brisa? O cara tá bêbado? Será? Aí liberou Consciente Agora ele desliga a sirene Filha da puta, cara Vai encostar, né? Ô, tá Se encostar Até bração Aí que ele ia para onde tá Mas foda-se Não cabia Você colocou aí Porque você quis Ai 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 Pegou Não pegou Mas aí Você entrou na vaga do táxi Pra caralho Mano, para, véi Nossa senhora Vai pegar Ai, vai pegar Ai 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 Nossa Pro Pro, tá? O cara é pro O cara sabe o que faz Filha da puta, mano Não pegou a vaga do táxi Não pegou a moto Caralho Que que é isso, hein Pegou a vaga do táxi? Não pegou, mano Acho que não pegou Na moto não pegou Hum Ele ainda tá em cima Do ponto de táxi Mano Se você tá em cima Do ponto de táxi Não cabe o carro aí, velho Mas que ele deu aula Deu, hein, mano Foi quase Foi quase Você não vai dar ré, né? Você não vai dar ré Ai, 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 ai Mano, ele procurou, véi Isso que é foda, mano Isso que é foda Ele procurou, mano Nossa, e a moto ainda bateu No carro de trás Eita porra, viu? Agora cabe, né? Boa E se ele levantar a moto na miúda Deve ter estragado Pra caralho a moto Mano, isso aqui O cara encosta Ouve o barulho Instantaneamente Coloca a mão na cabeça E fala Puta que pariu Que merda que eu fiz Ah, já derrubou Vamos mais um pouquinho, né? Você não vai embora Que filho de uma puta É o dono da moto Fala que é o dono da moto Aqui embaixo Uma pessoa que passava por ali Conseguiu filmar a placa do veículo O motorista fugiu e deixou um prejuízo De 5 mil pro dono da moto Que por sua vez informou que entraram na justiça Pra receber Mano Caralho Nossa, como eu queria que fosse o dono da moto Aqui, velho Tacar um tijolo no carro dele Ao se aproximar de um pedágio Sempre reduz a velocidade Esse tipo de ocorrência é muito comum Cara, eu nem sei do que você tá falando Nossa, 2018? Rapaz Eita caralho Que que é isso, mano? Aí é foda, hein? Aí é foda, hein? Tão louco na cabeça? Tão, louco Que isso, velho? Abriu, vambora Abriu pros dois lados pelo visto, né? Filha da puta Dois segundos, cara Dois segundos pra você morrer Filha da puta Que isso? Ameaça? Cicloviazum Vendo essa tranquila ciclovia Normalmente você pensaria Que nada de tão absurdo vai acontecer Mas como isso é um episódio De observações de área Nesse caso Que bom que não é episódio de quedas, né? O tio pode correr aqui? Não pode, né? Não pode Ele não é ciclo Como é o nome? Ele não é bicicleta? Ele tinha que ter dado a preferência Ah, porque esse aqui tá devagar Aí ele tem que deixar o outro passar Será? Tá da frente, caralho Não entendi Impedi um acidente De nada, população Sou eu mesmo Ser o herói local Pelo amor de Deus Nossa Ai Nossa Pior que não tinha nem o que fazer, mano Nossa Puta Que pariu Olha o pneu da Nossa Olha o pneu da bike Como ficou Chupa meu piso Você tá bem? A roda Mano A roda foi, né? A roda foi Não existe mais a roda Carol, obrigado pelo seu sub de 4 Tamo junto demais Seja bem-vinda de novo Como é que você tá? Tudo certo Mano, é que assim Essa aqui é uma bike normal A Calloy Se dá um BO desse aqui Na bike do cara Que é bike de De Quem é foda Nas bicicletas É uma grana, tá? Distraiu Escorregou Tudo certo Tudo certo Dá pra arrumar? Não dá Pelas imagens Foi possível ver Que ela andava Muito perto da grade E acabou batendo Pedal E o pneu Ah Caralho Nossa Acabei de lembrar Eu bati o pedal Da bicicleta da academia Na minha canela Nossa senhora Me deu uma depressão Tão grande Que eu queria ir embora Da academia O meu treino Tava começando Nossa senhora Mano Não dá pra andar Nisso aí não Você vai cair de novo Aconteceu alguma coisa? Com a bike dele Ah, tá nova Ah, mano A roda foi Já era Aquela ali Você nem tem como arrumar Dessa vez O Gudin se envolveu Em uma discussão Com o motorista Enquanto fazia entregas Eita O famoso, né? Olha O que? Nem sei o que você tá falando Ah, tá Ah, ele freou Pra deixar os motoqueiros Passar E o motorista De trás Buzinou Ah, não fode Cara Ele tá com pressa Essa Aqui Observa ele Com a mão pra fora E já fala Alguma coisa Pro motoca Mano O bagulho foi lá Atrás O cara tá remoendo Isso até agora E ele tamou de boa Que doideira Levei numa boa E fui embora Mas ele veio atrás Tinha que ser Na Avenida Interlago Não entendi O que ele quis dizer com isso É foda Que isso? Ele é muito paulista, meu Eu aqui percebi Que ele possivelmente Estaria bêbado Mas posso estar errado Porque às vezes É o jeito do cara Irmão Ah, você tá doido Irmão Tá filmando? Tá, meu Tá filmando, meu Então filma Você vai me cortar na direita? Você tá errado, velho Eu não O que você tá falando? Eu tô na esquerda, velho Olha, tamo indo Em direção ao aeroporto Agora que eu sei Onde é que a gente tá, meu Pode crer, mano Não, tá suave, cara Mas passou longe, pô Tá tudo certo, velho Tá tudo certo, velho Ué, tá certo mesmo, meu Tô pronto, mano Ué, mano Não faz isso, mano Pô, meu Não faz isso, mano Calma, meu Você tá devagarzinho Passou longe Você me fez errar A curva, velho Porque ele tá Muito triste Abraço, meu É nóis, pô É paz no trânsito Paz no trânsito E paz na vida, pô Paz Paz Mano, minha opinião É... Na moral O que eu amassava Uma batatinha frita agora É inacreditável Essa é a minha opinião E aí, Edu Você tem ou não tem estilo? É Hype 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 Caralho, motorista latino Trabalhando com entregas noturnas Nosso amigo Maurição Passa por várias situações Envolvendo cachorros Qual ela aí que é a nova, Maurição? Fala pra nós O que aconteceu? Aqui não pode faltar Aqui não pode faltar Moça Cuidado, cuidado Puta que pariu Mano, se não tivesse Se não tivesse Essa fita aqui, ó O cachorro tinha jantado pizza Essa fita Transformou a janta dessa mulher Nesse tipo de terreno Qualquer vacila é queda Sai fora Sai fora Deixa o Maurição Deixa o Maurição Nossa, que rolê essa rua, hein Hum, Maurição Olha ele ali Ai, meu Deus Hum, Maurição Falou, parceiro Falou Caralho, Maurição Mas tu tá Mano Tem que se bem dizer, véi Caralho Que doideira, porra Que doideira, porra Tô tenta mostrar pra você ali Subindo no barranco, tá? Ahn? Pô, a importância do protetor de cárter Caralho, o cara correu atrás do... Você viaja bastante aí Pega estradão, né? Estrada de chão, de barro É É bom ter, cara É bom, é bom Eita, fechada ali, ó Não vi Agora vi Nossa, tinha uma moto ali, mano É Nem seta deu, pô Não vi Esse brother da Broise ali na frente Já foi, nem deu treta Tá suado Ahn? Isso porque o cara que tava no celular, hein? Da Broise ali na frente Esse mano aqui tá no celular E quem bateu foi esse Gui que tá... Meu Deus do céu Curioso é foda, né? Além de comerem cu de curioso Puta que pariu, hein? Mas você corre aí, véi? Eu fui falar com o bicho do carro ali, pô Quebrou não Mano, ainda bem que o motoqueiro Tô na paz com eles mesmo, né, mano? Tu falar com o bicho do carro Bicho do celular, meu irmão Deu outra cara no cara da Broise Suave Acho que... Pneu, pneu Tá suave Furou o pneu da minha moto, hein? Mas aí a culpa é sua, né? Não tem nada de mim Aí é foda, né? Furou o pneu da minha moto Aí a culpa é totalmente sua A placa do brother ali Furou o pneu da moto Trânsito cavernoso aqui, né? Pneu furou A situação Bati no brother aqui Sei que eu tô errado, tá? Ah, então suave Só o pneu que furou, hein? Não sei se rasgou Vou olhar aqui É isso aí, rapaziada Pressa não Não combina no tranço, né? Uma leve distração que eu tive ali Mas o que tem a ver pressa com a distração? Tem no brother ali da motoca Mas é tudo certinho Mano, um rolê agora, hein, mano? Vamos lá Daqui a pouco eu volto Puta que pariu Fandim Pink mandou cinco reais Desculpa, Scott Fumei um verdinho com a manga longa Da... Fandim, obrigado pelo Pix Tamo junto, mano Pô, a partir do momento que as roupas chegam na sua casa Eu não tenho mais controle, não Não veio me envolver nas suas viagens É isso aí, rapaziada A galera até para aqui pra dar uma força Não tem nada a ver com isso aí, não, mano Eu já chegando ali próximo ao posto Informei que tem duas... Duas borracharias ali, né? Caralho, que cor muito louca, mano Caralho, da hora demais O Natan participa de um encontro de motoca Que ocorre no skate park em Maracanã Ai, caralho O bagulho tá cheio demais Ó, tu viu o meu lance Zé Real Vi pra caralho O drift, o drift Olha, puta que pariu Que foda, mano Na moral Deitou, velho Caralho, maluco, mano Nossa senhora Caralho, viado A morte do moleque pegou fogo, viado Cadê, mano? A morte do moleque pegou fogo, viado Caralho Aí é foda, moto não tem extintor Só tem moto aqui A morte do amigo ele tá pegando fogo, tropa A morte do amigo ele tá pegando fogo, mano O quê? Nossa, pegou fogo mesmo, hein, mano Que que aconteceu? Que eu não entendi ainda Ah, tá Achei que tinha pegado fogo Ah, a camiseta vai apagar o fogo Mano, esses caras são malucos Tá quase nota 10, hein Continua Pegou fogo, viado Mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Ah, quase 10 Apagou? Apagou, bosta Quero ver apagar Os caras tão tentando apagar fogo com a camiseta Parece os ovos da caverna Não é raro a moto pegar fogo Ou ficar um longo período cortando giro Por isso Pois isso eleva bastante a temperatura É, aí, ó Corta a giro aí, pô E aí, Dogo Como é que você tá, mano? Jayzito, obrigado pelo recebo de dois Apareceu uma notificação de aniversário E now faço a mínima ideia do que signifique Mano, significa que você passou mais um ano de vida aí agora, né Você vai fazer aniversário duas vezes esse ano Nossa 53, 52 mil pessoas saindo do Castelar ao mesmo tempo Socorro Eu quero sair aqui só quando Mano, se tu passar nessa poça aí Tu vai arrumar pra cabeça, hein, mano O maluco já tá olhando pra nós aqui, ó Aqui, ó Só esperando Mano, ele tá vendo Ele tá vendo Ele sabe que tem uma moto aqui Que tem uma poça d'água E ele tá esperando Porque se voar Ele vai arrumar a briga É um caralho mesmo, né, mano? Para! Que isso? Que que foi isso? Ué? Que que foi isso? Que que foi isso? Ih, rapaz, deu treta aí Uxi Na moral Eu não quero saber quem tá certo Quem tá errado Mas, mano Eu vou ter que falar Que o cara tá errado aqui Porque Olha essa calça com esse sapato Pelo amor de Deus, mano Qual que é isso? Você trabalha com o quê? Tu é dono de um pote de ouro No final do arco-íris? Que porra é essa, mano? Meu Deus do céu Que coisa asquerosa, mano Pô Pode levar preso aí Esse aí Pelo amor de Deus Agrediu a moda com força Tá maluco? Nem sei o que que tá rolando Eu tô só 100 e meia ainda o sapatinho Meu Deus do céu Chulé da desgraça Pô, não é por nada, não Mas qual que é o prejuízo da moto Que eu não enxerguei nada Até agora? Não tô compreendendo Olha, não vai me bater não, hein Olha lá, hein Olha isso aqui Que coisa feia, mano Verdade, né? As motos são iguais Ah, pega a dele Ele pega a sua E segue o baile, né, mano? Tá suave Ué Que treta, viu, mano? Da hora Eu gostei que o maluco parou pra filmar pra nós, mano O cara tá agressivo demais, moço Não, filma aí pra nós, cara Ah, mano É, rapaz O negócio ali O cara tá nervoso demais, pessoal Que treta a moto do cara boazinha Ele fazendo uma zoada, rapaz Então, eu não entendi qual que era o prejuízo, não Ah, isso 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 Esse vídeo foi gravado no desembarco do aeroporto de Goiânia Goiânia Tá suave, cara Pavonix, obrigado pelos beats Tamo junto, o que você acha sobre Overwatch? Morreu O balanante Hype Suave, né? Uber Uber carroça Da hora pra caralho Manda um abraço Manda um abraço Salve, caralho Tamo junto E aí, X-Race Tava passando aqui por essa rua Aí tava fazendo um trabalho que eles fizeram, né Aí olha aqui, ó Tem um carro quebrado no meio do caminho Os caras Os caras faltaram em volta do bagulho Caralho É, mas vai fazer o que também? Vai pedir pro... Vai pra... É Tem que pedir pra tirar, na real, né? Olha o que a prefeitura daqui de Osasco fez, mano Olha isso Os caras faltaram... Os caras faltaram em volta Foda Achei hype Eu achei da hora Ué, o que? O que foi? Vai aprender muito Vai aprender muito na aprendizagem Ué? Ah Aprendizagem Mano, eu tava procurando o que que ele tava fazendo de errado no trânsito, pô Falei, ué, tá devagar, porque tá aprendendo, pô Aprendizagem Aprendizagem Que ignorância, hein? Ah, estragou a parada Eee, mano Tinha que ser, hein, velho Motorista esqueceu de p... Mano, isso aqui é um medo real, tá, mano Isso aqui é um medo real, mano Nossa senhora Meu Deus, velho Isso aqui é um medo real, mano Nossa, vai pegar em cheio o outro, mano Qual a chance, velho parou pelo menos né tropeçando na linha do Equador Tinha um cachorro ali aqui o cachorro aqui ó mano o cachorro desviou, o motoqueiro caiu, ué, o cachorro, oxe, o motoqueiro caiu depois e o cachorro saiu fora dela, vai ver com isso ó o cachorro aqui, não atropelou nada filho, bomba é nóis, e o cachorro puto ainda esse par que o motorista nem viu mano, o barulho deve ter ouvido, sei lá né bom, bom, bom demais da conta